Nas últimas semanas, o que mais me perguntaram aqui no canal foi em relação a quem vai ser o treinador do Atlético no ano de 2024. Se a gente vai ter um treinador brasileiro, se a gente vai ter um treinador de fora, se algum nome procede, se outro nome não procede. E acho que a gente chega num momento que alguns nomes começam a surgir com mais força. A gente tem a questão do surgimento, do vazamento do nome do Gustavo Alfaro, o treinador que representou a seleção equatoriana na última Copa do Mundo Atual, treinador da seleção costarriquenha, vive um momento conturbado junto à federação costarriquenha, surge como uma possibilidade. A gente sabe de toda situação e desejo que o Cuca treine o Atlético por parte do presidente Petralha, e outro nome ele surge, não como um nome que o Atlético está negociando, mas como um nome que foi sugerido, um nome que está em cima da mesa, um nome que pode ser a qualquer momento cogitado, que é o nome de Juan Manuel Lídio, um dos gurus de Pepe Guardiola, um dos principais, assim, uma das principais referências do maior treinador da história do futebol, pelo menos para mim, que é Pepe Guardiola. E como o Atlético chegou a esse nome? O que aconteceu para o Atlético cogitar, ou para esse nome chegar na mesa do Atlético? Eu vou contar para vocês, depois eu dou minha opinião. Desde que chegou no Atlético, o Fernandinho, ele, em um primeiro momento, reencontrou um treinador que ele já tinha trabalhado, principalmente na seleção brasileira, que tinha sido o Luiz Felipe Scolari. Você imaginou que, naquele momento, o Fernandinho e o Scolari teriam uma grande relação e seriam pilares de um Atlético que acabou chegando no topo da América, né? Chegou numa final de Libertadores. Só que não foi muito assim. Apesar de haver respeito entre ambas as partes, em muitos momentos as discordâncias falavam mais alto. Um jogo extremamente resultadista do Filipão, que não valorizava a posse de bola, que optava para botar os jogadores para marcar em condições, assim, que dificultavam o jogo de jogadores mais talentosos, enquanto o Fernandinho, que vinha de um futebol muito dominador pelo Manchester City, ele começou a ficar incomodado com esse modelo de jogo, começou a ficar incomodado com essa maneira que o Atlético optou jogar, sabe? E não que, na cabeça do Fernandinho, o Atlético deveria jogar igual ao Manchester City, só que, na cabeça do meio campista, a gente jogava de forma extremamente defensiva, ou extremamente pouco, na intenção de valorizar pouco a bola. Existiram até alguns entraves entre Filipão e Fernandinho, em algumas iniciativas do líder do elenco, de convencer o treinador, o experiente treinador, que a gente poderia ter mais a bola, que a gente poderia ter um jogo mais propositivo, que a gente poderia rodar mais o jogo, ter mais posse realmente. E foi prontamente ignorado pelo técnico, porque o Filipão acreditava no modelo de jogo dele, e achava que era daquela maneira que o Atlético poderia competir contra os principais times. chegaram até a ter algumas reuniões para que os dois pudessem chegar em um denominador comum, ou que o Fernandinho pudesse, de alguma forma, convencer o Filipão, que jogando mais com a bola, o Atlético poderia ser até uma equipe melhor. Passou a era Filipão, chegou a era Paulo Turra, no campeonato estadual a gente começa a ter mais a bola, começa a agradar um pouco mais o Fernandinho, agradar os outros jogadores também, o Atlético, ele tem esse, o elenco do Atlético tem esse entendimento, que é a partir da bola que ele consegue ser sua melhor versão, a partir da bola que ele consegue fazer o seu melhor jogo. Só que com a volta dos principais campeonatos, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, aquele método do Filipão, ele voltou a reinar no Atlético. O método do Filipão voltou a falar mais alto no Atlético. O que seria o método do Filipão? Um jogo de muito lançamento, ligação direta, pouca retenção de bola, aquilo que a gente já tinha visto em 2022. E o Fernandinho voltou a ficar incomodado. Tiveram alguns episódios também, onde o Fernandinho tentou convencer o Paulo Turra de jogar de maneira diferente. Teve até um episódio que foi bem marcante, assim, pra derrocada do Paulo Turra, em relação à moral que ele tinha com o elenco, quando ele convida o Fernandinho pra participar de um desenvolvimento de uma estratégia de jogo. Pede ajuda ao Fernandinho. Cara, como a gente monta essa estratégia? Como a gente pode vencer esse time? O Fernandinho ajuda, acha que vai ser escutado e é prontamente ignorado pelo antigo treinador. O que deixou o Fernandinho muito chateado. Com a chegada do Wesley, existe uma expectativa do Fernandinho em um jogo onde ele naturalmente seria mais potencializado, onde o Atlético teria mais a bola, onde seria um jogo onde todo mundo acabava tendo ali um espaço maior pra produzir o melhor do seu jogo. O Fernandinho foi um dos caras que mais defendeu o Wesley, o Fernandinho foi um dos caras que mais apoiou o Wesley, porque ele acredita nesse método de jogo. Com essa mudança de treinador no final da temporada, alguns nomes surgem, alguns de jogo de mais transição, como é o caso do Alfaro, e o Fernandinho, que já tinha feito isso em outro momento, bate na sala do presidente e volta a sugerir Ruama Lilo. Agora sim, quem é Ruama Lilo? Podemos dizer assim, que é o pai do jogo de posição. É uma das grandes mentes do jogo posicional no futebol mundial. O que é o jogo de posição? Tentando explicar de maneira breve e simples pra vocês, é o jogo que o jogador tem a vantagem a partir do posicionamento corporal dele. Eu sempre falo pra vocês, mas o futebol é um jogo que você busca vantagens o tempo inteiro. Então, mesmo você tendo em igualdade numérica em relação ao seu companheiro, o seu posicionamento corporal te permite ter uma vantagem. Não tem nada de jogo de posição, é quem fica marcando posição. Isso é totó. Então, assim, o Lilo trabalha hoje no Master City, chegou a sair, chegou a treinar, se eu não me engano, clubes da Europa, chegou a treinar clubes da América do Sul, chegou a treinar clubes da América do Sul, é um cara que sempre se destacou muito mais como membro de comissão técnica do que treinador em si, e também como esse pensador do jogo, do que como treinador em si, é um cara que eu acho que chegaria e tentaria impor um jogo que o Fernandinho gosta. Mas eu acho que o jogo que o Juan Malilo naturalmente traria pro Atlético não é um jogo que eu acho que combina com o futebol brasileiro. A gente teve recentemente algumas demonstrações de treinadores que também tentaram trazer o jogo posicional de maneira mais abrupta pro futebol brasileiro e não tiveram sucesso. O Domenech Torran, que também fez parte da comissão técnica do Barcelona, Paulo Souza e Jorge Sampaoli, são técnicos ferrenhos ali em relação ao jogo de posição, e não deu tão certo. Turco Mohamed, existem treinadores com êxito em alguns aspectos do jogo posicional. Renato Gaúcho tem algum aspecto, o Ferreira tem algum aspecto, o Kudê tem algum aspecto, mas assim, é um jogo difícil de assimilar, é um jogo que exige tempo, é um jogo que pode te dar uma resposta excelente. Seu time pode passar a jogar muito mais bola a partir do jogo posicional. Mas, eu não sei se o Atlético tem esse tempo, eu não sei se a torcida tem essa paciência. O Fernandinho, às vezes, parece que ele tá com uma cabeça muito voltada ao futebol europeu. O futebol brasileiro é diferente. O Atlético é diferente, o Atlético precisa dar uma resposta rápida. Então, tudo que eu elogiei do Alfaro em relação ao método de jogo mais simples, onde ele pode potencializar os jogadores, eu tenho essa pulga atrás na orelha em relação ao Romalino. É um cara super humano, eu acho que nesse aspecto seria incrível. É um cara que eu acho que pode potencializar jogadores jovens, eu acho que pode passar muito o ensinamento. É um cara que entende muito de futebol. Só que eu não sei se o Atlético, ele precisa nesse momento de um cara idealista, de um cara que vai trazer mais ideias do que ação. O último personagem que veio nesse intuito foi o Diniz. E a gente sabe como o Diniz, ele não foi tão bem sucedido como se imaginava no Atlético. Então, saiu a foto do Fernandinho falando com o Guardiola e com o Lilo. Quem acompanha o Master City, tem mil documentários no YouTube e mostra a relação ótima que o Fernandinho tinha com esses personagens da comissão técnica do Barcelona, do Barcelona não, do Master City, mas eu tenho minhas dúvidas sobre a real efetividade de um cara como esse. Gênio, mas eu tenho minhas dúvidas. Me vem à cabeça também alguns aspectos de... Puta, talvez a gente tivesse que ser um time mais dominante do que a gente é atualmente pra abraçar esse jogo de posição, sabe? Então, é uma informação. O Fernandinho levou esse nome, mas eu tenho meus parênteses em relação a Ruama Lilo. Por enquanto, meu nome favorito ainda é o nome de Gustavo Alfaro. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Qual que é a atualização? A gente vai trazendo pra vocês. Talvez eu vá pro Mineirão amanhã, hein? Não tô pensando, hein? Forte abraço, é nóis. Tchau.